Oi, cara de boi! Eu sei que a gente tem o costume de sempre comprar as mesmas coisas na mesma loja E fica aquela coisa fechadinha assim, sabe? Mas vocês me pediram e eu estou tentando abrir novos horizontes, conhecer novas lojas Como é que a gente vai saber se é uma loja confiável? Alguém tem que me testar, né? E esse alguém sou eu E foi então que eu conheci a loja Inhóins A loja Inhóins é uma loja focada só em moda Só em roupa, sapato, acessório, bolsa e tudo mais E eu achei muito interessante as roupas que vendem lá Tem coisa muito estilosa Vou mostrar pra vocês como é que é, o que eu achei, como foi e tudo mais Se você ainda não deu joinha nesse vídeo, dá o joinha aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita Me acompanhe nas redes sociais Deu joinha? Então, vamos nessa! E eu não poderia começar sem falar da comprinha que eu mais amei de todos os tempos Amei essa comprinha, sério Esse gol aqui, gente, gente, gente Olha isso aqui, é muito lindo, cara Coisinha mais fofa desse mundo Olha o tamanho desse pompom Sério, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu gostei desse gorro Eu só tenho uma coisa pra dizer Usei todos os dias, desde que ele chegou Vocês que amam um gorro tanto quanto eu Sabem o quanto é difícil encontrar um gorro desse A única loja que eu acho que chega perto de um gorro desse É aquela loja... Acess... Acessórios... Acessórios... Alguma coisa assim E vocês sabem também que um gorro de qualidade muito inferior do que essa aqui Muito menos bonito que isso aqui Que não encaixa tão bem na cabeça quanto esse aqui Custaria por volta de... R$150,00 Falando sério Se vocês conhecem alguma loja que vende um gorro barato Por favor, me comenta aqui embaixo Porque eu amo E nesse gorro aqui eu paguei R$9,95 Olha, é uma lã bem grossa Ele é bem quentinho E o pompom é maravilhoso Eu sou a louca dos gorros Eu tenho vários gorros Tem uns que eu nunca uso na vida porque eu compro e depois eu não gosto E tem outros que eu uso todos os dias E agora eu posso dizer que esse é o gorro que eu mais amo na minha vida Ai, que exagero Não, é sério, eu amei ele mesmo Todas as encomendas do Nhoi chegaram no mesmo dia Por quê? Porque elas vieram todas na mesma embalagem Vieram tudo num pacotão Bem grande E todas vieram bem embaladinhas em pacotes desse aqui, ó Então isso é ótimo Porque você não precisa ficar esperando meses Para todas as suas compras chegarem uma por uma Tudo pingadinho Chega aquele pacotão, uma surpresa, uma vez no mês Outra coisa sobre reuniões É que chega muito rápido Muito rápido Ele sem, sei lá, algum método de envio diferente Que pra mim chegou em uma semana Chegou muito rápido Só que o fato dessa entrega ser bem rápida E também, de vir tudo junto e misturado Você provavelmente vai ser taxada Ainda mais quando é coisa de volume Porque eu comprei bolsa Sapata Gol Coisas volumosas Por isso eu ia ser taxada se as coisas viessem pequenas Eu imagino Porque eu sempre sou taxada em bolsa Mas dessa vez eu fui taxada em tudo de uma vez E foi uma taxa bem, cara Deu 180 reais Eu tive que deixar pra Dilma 180 reais Pra pegar o meu pacotinho do Inhões Mas veio rápido Veio tudo junto E, cara Sério Eu já vou falar adiantado Porque todos os itens que eu comprei aqui hoje Eles são de qualidade Que deixa lojas como Zara No chinelo Fala isso Vamos pra próxima comprinha A minha próxima comprinha foi Essa bolsa aqui, ó Uma mini bolsinha Daquela de você usar assim Ai, ela é tão fofa Pelo material dela Eu acho que realmente é de couro Mas eu vou confirmar aqui Peraí Ah, é couro artificial Côro artificial Isso é bom Ela é bem resistente Ó, dentro ela tem um pequeno bolsinho Pra você botar celular E o bolsinho de zíper E o cordãozinho é ligado Com esse negócio aqui Ela é tão pequenininha Olha só Ela custou 17 dólares e 95 E também tem na cor vermelho e bege Se vocês querem outra cor E eu gostei bastante Eu acho bem prática essas bolsinhas Porque o dia que você quer sair Não quer carregar muita coisa Você vai levar o celular e a carteira Leva na bolsinha Tcharam Aí a próxima compra Também foi bolsa Que vocês já viram aí no negócio Que eu não sei porque eu fico fingindo Que o negócio é surpresa, né Que foi essa bolsa aqui E tá super em alta essa bolsa aqui Todo mundo tá usando Então se vocês encontraram alguma coisa aí Na cidade de vocês Que tem esse negócio aqui, ó Pode comprar Que tá na moda, hein E isso é algo muito inédito na minha vida É a primeira vez que isso acontece Que eu pego algo Que acabou de entrar na moda E ele chega Enquanto ainda está entrando na moda Porque geralmente Quando eu recebo Ninguém vai lembrar Que o negócio existe Tanto que demora E dessa vez Veio rapidão Então estou me achando Essa bolsa aqui custou 19 dólares e 95 Ela é toda em jeans mesmo E é costurado Não é coladinha Aquela coisa que vai cair, não É tudo costurado Aqui dentro tem um forro Tem uma pequena divisória Dentro com zíper Também tem um bolsinho com zíper E também tem daqueles outros dois bolsinhos De botar celular Olha só os desenhos E aí ela vem com uma alça dessa Compridona Se você quiser botar ela de lado Assim E usar com a alça Compridona E ela vem com Esse negocinho aqui também Caso você queira usar ela Segurando na mão Assim Mas eu acho isso tão bosta Porque O que eu vou carregar uma bolsa Tem que carregar as coisas na mão Melhor colocar a alça E não me preocupar com a existência dela Esse vestido aqui É algo que eu realmente Tinha medo que chegasse Não, eu queria que chegasse Mas tinha medo que chegasse bem bosta Porque Não sei, sabe Toda vez que eu compro um vestido Em qualquer site desses aí Ele sempre vem tipo Ah Entendeu Que aquela coisa Ou ele é muito apertado Ou ele é muito pequeno Ou essa parte aqui É desconfortável Você pode ver que ele é todo esticadinho Ou é mal feito Ou tá rasgado Tá furado Ou é curto Que parece uma camisa Mas Eu me surpreendi Muito com esse vestido Primeiro Que essa parte Esse tecido aqui Não é aquele seco Que dá coceira na gente Sabe Ele é bem macio Ai Delícia Segundo Que a gola dele É bem ajeitadinha Botãozinha fofinho Não é aquela coisa mole Ele é durinho Ele é firme Como uma mola Como uma mola Como uma gola de camisa mesmo Gente Ai meu Deus E a manga também É bem firminha Opa Opa querida Sem falar que o tecido dele Não é transparente Ele também não ficou assim Extremamente curto Que era um dos medos maiores Que eu tinha Então eu curti Está super aprovado O tamanho que eu pedi Foi o S10 Ele tem do tamanho 2 Que é bem pequenininho Deve ser minúsculo Ao 12 Então se você é Um pouquinho mais gordinho Que eu Você ainda consegue Ter um vestidinho desse Para você E ele custou 15 dólares E 95 Claro que temos que colocar Dividir os 180 da taxa E adicionar Em todos esses produtos Mas tem uma coisa Que eu não tenho dúvida É que valeu Muito A pena E como eu comecei Com a minha compra preferida Eu vou terminar Com a minha segunda Compra preferida Esse casaco Esse casaco aqui Que é tipo aqueles Casacos vestidos Que estão usando Sabe Ele é muito lindo Mas não tem espaço Para mostrar ele No vídeo Que bosta Cara Ele tem gorro Ele é gigante Eu peguei um tamanho Um pouco maior que eu E ele ficou enorme Tem gorro Tem essa cordinha aqui Que é super fofa também Não tem nada escrito Aqui na parte Do corpo Só nas mangas Que tem essas listrinhas Aqui ó E essas escritas Aqui ó Que que é isso aqui Minnesota Universidade de Minnesota Na outra manga Tem um M É muito estiloso Esse vestido É muito gringo É muito Like Kylie Jenner Ruiva Só que não Eu achei legal também Que ele tem uma fenda Aqui ó Na parte das pernas Fica coisa sexy assim Só que o mais legal É que ele é Extremamente Quente Olha só Ele é muito grosso Ele é muito quente E aqui dentro Ele é tipo um blush Assim sabe Uma coisinha gostosinha Da vida Ai Te amo E gente O link de todas as comprinhas Está aqui na descrição Do vídeo Eu não tenho nenhuma impressão Assim de ter comprado Na China Nem nada Eu acho que se eu voltasse Com os mesmos itens De lojas aqui do Brasil Elas não teriam tanta qualidade Quanto essas tiveram Foi simplesmente As compras mais perfeitas Que eu já fiz E é sério Não estou exagerando Nem um pouquinho Tá ó Aprovado É isso aí Tchau Tchau Tchau